É galera, as negociações entre o Flamengo e o Bruno Henrique travaram galera, as negociações para uma renovação de contrato do atacante com o Bruno Henrique tiveram um impasse e dessa forma o Palmeiras entrou firme na briga para ter o jogador. De acordo com o portal Coluna do Fla, o Palmeiras ofereceu um contrato de 3 anos mais 2 milhões de reais, falado anual, é mensal na verdade, para o Bruno Henrique. Esses são valores próximos galera, que o Dudu recebe no Palmeiras. Vale lembrar que o Dudu é o jogador mais bem pago do elenco palmeirense e o jogador mais bem pago do Brasil recebendo vencimentos na casa dos 2 milhões e 100 mil reais. Então o Bruno Henrique poderia chegar a receber vencimentos perto da casa em que o Dudu recebe galera. O que aconteceu? De acordo com o portal Coluna do Fla, os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel realizaram uma conversa, uma reunião com o empresário do Bruno Henrique para tratar sobre a renovação de contrato do atacante com o Flamengo que está travada galera. As negociações tiveram um impasse, o jogador não teria aceitado um possível tempo de contrato que o Flamengo teria oferecido ao atacante e dessa forma as negociações estão travadas. O jogador quer ter um contrato renovado na casa dos 3 anos, mas o Flamengo quer de 1 a 2 anos, o que está causando uma certa revolta no atacante porque ele quer ficar mais tempo no Flamengo. O ponto positivo que podemos tirar da reunião entre os dirigentes do Flamengo e o empresário do atacante é que pelo menos eles geram uma reaproximação para um futuro acordo que ainda não está selado. O Flamengo tem que tomar muito cuidado com a aproximação do Palmeiras com o empresário do atleta já que dessa forma o Palmeiras fez uma proposta concreta ao jogador para ele jogar no clube Alve Verde. Recentemente galera, o Palmeiras perdeu o atacante Dudu que vai ficar de fora até o ano que vem por uma lesão no joelho e dessa forma o Palmeiras não tem um dos seus principais jogadores no elenco e o Bruno Henrique chegaria na próxima temporada para cumprir a função que o Dudu exerce no time palmeirense. Então o Palmeiras não está com a brincadeira, vimos que ele fez uma proposta de 2 milhões de reais uma proposta que obviamente tentaria a qualquer jogador do futebol brasileiro mais um tempo de contrato que é o que o Bruno Henrique quer no Flamengo. O Bruno Henrique quer um contrato de 3 anos e o Palmeiras ofereceu esse mesmo tempo de contrato ou seja, o Palmeiras está com uma estratégia muito boa que vai ter convencido o Bruno Henrique a jogar na equipe palmeirense. Nesse momento as negociações de contrato estão travadas, ou seja, as negociações de contrato estão com um impasse e o Flamengo ainda não conseguiu acertar uma renovação de contrato com o atacante. Nesse momento a gente não pode definir qual vai ser o futuro do Bruno Henrique, o futuro do jogador está em aberto, o Flamengo está tentando fazer propostas para animar o jogador a assinar uma renovação com o Flamengo enquanto o Palmeiras já colocou a proposta na mesa e vai ouvir a resposta do atacante. O contrato do jogador se encerra com o rubro negro. Até o fim desse ano o Flamengo quer o mais rápido possível renovar o contrato com o jogador para ele não ir para um dos principais rivais do Flamengo no futebol brasileiro atualmente. Se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição. Eu chamo de notícias do futebol carioca todos os dias aqui para informar vocês. Cada dia é um vídeo sobre um filme diferente, então se inscreva para não perder absolutamente nada. Deixe o like e comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação. Você quer ir ao Bruno Henrique jogando no seu time atualmente? Sim ou não? Deixe seu comentário aqui e eu fiz. Beleza? Se inscreva no canal, curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.